Se você já conhece a beleza de Gramado, conheceu a Caracol com certeza, né, Flávio? Aqui você está em casa e aqui você que passeia bastante, que acaba conhecendo o Brasil, conhece um pouco de Gramado, com a Caracol você está em casa e tem a exclusividade. Imagina, exclusividade agora ao seu alcance, com preço bem melhor que o de lá, bem acessível, em Alphaville, no Alphashopping. E, bom, você já tem mais de 40 anos de tradição. Me fala um pouquinho da variedade que você tem de produtos. Não são só para degustação imediata, tem presentes também, olha a delicadeza. Tem presentes, tem muita delicadeza, tem os mimos. Você que tem um dia especial para comemorar, você tem aqui conosco variedade, você tem para o masculino, o feminino e isso traz uma variedade e excelência de Gramado. Sem contar a qualidade, que é o padrão europeu de chocolate. Isso é muito bacana. Vem aqui para o Alphashopping, vem conhecer melhor o Flávio, o ambiente climatizado, tudo que a Caracol oferece para você. Quer ligar aqui para tirar suas dúvidas? O telefone é? 46880118. Não perde. Caracol, vem conhecer o melhor chocolate, o melhor do europeu que está aqui. E aí